E uma questão aí um pouco peculiar do nosso país é a questão de registro de software. O Brasil é um dos poucos países que trata software como direito autoral, né? Então é uma lei específica para direito autoral, a gente não está falando de marca, é diferente. Então segue como se fosse você, o código fonte de um software é como se você estivesse escrevendo uma música, como se você estivesse escrevendo um livro, segue a mesma legislação de direito autoral. E aí a peculiaridade do direito autoral é que você não tem que necessariamente registrar em um órgão para que você tenha proteção. A sua marca, para que ela tenha uma proteção, você obrigatoriamente tem que registrar no INPI. Se alguém registrar antes de você, vai ser muito difícil você retomar aquela marca, mesmo que você comprove que você pensou naquela marca, que você tenha desenhado ela antes da outra pessoa. O que vale como marco de proteção é o registro.